29 processos, abertura de 5127 de 2016, 90 e 4453 de 2015, 95. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações acionais para a proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema S.A. A partir de 10 de maio de 2016, definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor Reif Barros. O contrato de concessão de distribuição, o número 1499, regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da EDE-VP. Estabelece a data de 10 de maio de 2016 para a realização da quarta revisão periódica da concessionária. As metodologias aplicadas à quarta revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações dos módulos 2, aprovados em 28 de abril de 2015, por meio da resolução 660. No dia 15 de janeiro de 2016, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à EDE-VP e ao seu Conselho de Consumidores. A concessionária e o Conselho participaram da reunião na sede da ANEL no dia 21 de janeiro de 2016, para apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A SRD, por meio da nota técnica 06, emitida em 22 de janeiro de 2016, apresentou uma proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da EDE-VP, para o período de 2017 a 2021. Já as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do memorando 010, em 29 de janeiro de 2016. Quanto à base de remuneração, os valores informados pela SFF foram feitos por meio do memorando 43 de 2016. Por fim, a Superintensa de Gestão Tarifária, SGT, mediante a nota técnica nº 29, de 17 de fevereiro de 2015, submeteu à diretoria colegiada a proposta da revisão tarifária da EDE-VP. A revisão tarifária periódica das atribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a EDE-VP conduz a um efeito média a ser percebido pelos consumidores de 4,83%, sendo 6,73% para os consumidores em alta tensão e 3,98% em média para os consumidores em baixa tensão. Essa diferença entre as tarifas de consumidores de alta e baixa tensão decorre da estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, a qual impactou mais intensamente nos consumidores em alta tensão e no fato do custo da expansão ter aumentado mais neste nível de tensão. O efeito médio de 4,83% decorre, primeiro, do reposicionamento dos ritmos de custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e, terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoram até a data do presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 1,23%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos da tarifa. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da EDEVP, isso para compensar nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram para o aumento tarifário em 8,60%, sendo negativo 3,92%, decorrente da retirada dos componentes financeiros fixado no processo de reajuste tarifário extraordinário entre 2015 e 12,51%, referente aos demais financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representam uma redução de 5% na atual revisão. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, de 4,83%, representa a conjugação dos movimentos tarifários acima do explicitado. E o grafo, da mesma forma do anterior, nós temos os principais itens que levam a um efeito médio de 4,83%, ou seja, os valores já citados anteriormente, encargos setoriais, custos de transmissão, custos de aquisição de energia, distribuição, componente financeiro e também o efeito da retirada dos componentes financeiros. Com relação ao repositoramento tarifário, este consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta o exige dos custos reconhecidos na tarifa, com a avaliação dos valores atuais estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, da mesma forma do que o anterior, a tabela 2, nós temos o que representa a parcela A, que corresponde ao encargo mais transmissão mais energia, teve uma avaliação negativa de 0,78%. Com relação ao custo da preemissão, uma avaliação positiva de 5,86%, custo de aquisição de energia, menos 2,57%, um repositoramento tarifário de 1,23%, e isso corresponde a 1,23% ao reajuste tarifário. Quando nós introduzimos os componentes financeiros, leva aquele valor já citado de 4,836 médio a ser percebido pelo consumidor. A parcela A, corresponde, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos entre as legislações específicas, a atividade de transmissão e a geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. E nessa parcela, sobressai o aumento de custos com os encargos setoriais, que impactou positivamente o repositoramento tarifário em 0,39%, e desse encargo, destaca-se a redução da cota CDE, que correspondeu, nesse caso específico, em 3,56%, decorrente da recente aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2016, e a elevação da previsão de gastos com encargo de energia de reserva, do valor de 2,85%, isso tudo em virtude do início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Em contrapartida, ressalta-se o impacto negativo de 1,25% na parcela A, referente aos custos com a compra de energia, tal resultado decorre principalmente do repasse de energia contratada de Itaipu, valores semelhantes aos que nós citamos no item anterior. Esses efeitos negativos foram compensados, em parte, pelo aumento de custos das usinas hidrelétricas, em regime de alocação de cotas de garantia física de energia de potência, objeto de leilão 12, 2015, que no último processo tarifário teve um preço de repasse de R$ 33,34,00 por megawatt-hora, sendo que no atual processo a cobertura tarifária econômica será em torno de R$ 60,00 por megawatt-hora, e que reflete o preço teto resultante das receitas estabelecidas na edital, referente a cada usina, e também pelo aumento do montante de energia contratada das usinas no complexo do Madeira e Belo Monte, mediante a participação da concessionária do MCSD. O grafo 2 ilustra os efeitos da tarifa por modalidade, aí nós temos as principais modalidades dos principais contratos, e que levam a um efeito negativo de 1,25%. Na tabela 3, apresenta a variação da compra de energia entre o processo de reajuste e a atual revisão. Então, na tabela 3, nós temos uma coluna, a primeira coluna, com os principais tipos de contrato, os montantes de energia, os custos de energia, comparando-se o RTA de 2015 com o processo atual, isso leva a um valor final negativo de 2,0% quando eu comparo o processo de 2015 com o processo atual. Com relação às perdas na atribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras com a área de comparação comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparado ao desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam na área ou mais complexa sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. E no caso da EDEVP, propõe-se que seja adotado como ponto de partida o valor de sua média histórica, ou seja, de 2,34% sobre o mercado de baixa tensão, medido que corresponde a 1,36% sobre o mercado de baixa tensão faturado, mantendo-se esse patamar até o final do ciclo, ou seja, de 2019. Do que todas as perdas técnicas, essas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e do tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual de energia injetada e o valor das perdas técnicas, calculado pelo módulo 7 do PRODIS, foi informado pela SRD, por meio do memorando 010. E isso correspondeu a um valor percentual de 6,06% sobre a energia injetada. No que diz respeito à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 26,9%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos no reajuste pelo GPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a sua última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. E a partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da EDVP, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo, para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou a diminuição nos custos operacionais da EDVP, da ordem de 1,39% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. E em relação à comparação que é realizada com os custos reais, a aplicação da metodologia resultou numa relação entre a meta dos custos operacionais e os custos reais de 115,63%. E, consequentemente, não foi necessário uma vez que ficou abaixo de 120%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. Com relação à remuneração do capital, houve um aumento de 69,42%, isso em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que apresentou impacto nas tarifas de 1,74%. Essa situação adveio dos efeitos do aumento da base líquida, combinando com o óculos regulatório em relação aos valores hoje existentes na parcela B. No que diz respeito à cota da reintegração regulatória, houve um aumento de 21,24% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou nas tarifas de 0,43%. A situação proveu os efeitos do aumento da base bruta, combinando com o aumento da taxa de depreciação que passou de 3,89% para 3,99%. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados, e aí temos os principais tipos de componentes financeiros e a avaliação final da 8,60%. Alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública, em especial se ganha em processamento, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. Os componentes financeiros mais expressivos considerados nesta proposta foram o CVA Energia, previsão sobre a contratação baixa de produção de energia, o financeiro de reversão da RTE de energia e também o CDE, o uso e CDE de energia. Com relação à definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, nós estamos considerando que o componente PD na revisão será de 1,24% e o componente T será de 0,94%. Desse modo, o fator X a ser considerado reajuste da DVP até a próxima revisão tarifária será de 2,18%, que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Afim de melhor visualizar a participação de cada segmento no curso da receita juidora, nós temos aí dois grafos, o 4 sem tributo e o 5 sem tributo. Eu vou direto ao 5. O 5, nós temos o custo da distribuição, efetivamente da distribuição, corresponde a 18,6%. O custo da energia é 33%, portanto, quase o dobro. O custo da transmissão é 3,7%, encargos setoriais 19%, e tributos na ordem de 24,5%. Portanto, só o custo da transmissão que é inferior ao custo da distribuição. Os demais, encargos setoriais, tributos e de energia, são substancialmente superiores ao custo da distribuição. Por fim, o gráfico 6 ilustra a evolução da tarifa B1, da concessionária, também nesses últimos nove anos, ele se mantém abaixo da IGPM, e eu vou ao valor absoluto, nesse caso específico, vai um pouco acima dos 450, na faixa de 460, ou seja, o valor absoluto na ordem de 460, no caso aqui da EDVE-BP. Com relação à definição dos indicadores DEC-FEC, o cálculo do limite para o indicador da qualidade de conjunto, obtido pela aplicação da nova pedagogia de análise comparativa aprovada pela NEL, em dezembro de 2014, foi realizada na audiência pública 29, que regulamenta o item 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 ProDIS. E no gráfico 7, é apresentado o histórico da apuração dos limites globais, o proposto DEC-FEC para a DVP, em relação aos limites globais propostos no período de 2017, e a redução média. Portanto, percebam que há sempre uma definição regulatória, no sentido de que seja uma derivada negativa para o indicador DEC-FEC, isso suscita um estímulo regulatório para que a distribuidora procure melhorar os indicadores de qualidade DEC-FEC. Nos gráficos 8 e 9, são apresentados o histograma do limite 2016 vigente, de 2021, proposto, do conjunto da ED-EVP, e verifica-se que a proposta para 2021 reduz a distância entre os limites do conjunto da ED-EVP, conduzindo a mais uniformização da continuidade prestada da distribuidora. Ou seja, o que se propõe com esses gráficos é que haja uma melhoria contínua na medida que você vê ao longo do tempo do ponto de vista que tira um impacto também no reajuste tarifário. Para avaliar a conta de gestos do limite globais, a conta de gestos da distribuidora com menos de 1 milhão de unidades de consumidores na região sudeste. Então, nos gráficos aí, nós tínhamos uma comparação com empresas equivalentes do ponto de vista de número de consumidores e características da área de concessão e aí nós temos a indicação dos limites que foram estabelecidos para a ED-EVP. Com respeito aos indicadores individuais DIC-FIC, DEMIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos de Equifec, como consta no anexo 1 do módulo 8 do Prodiste, e a violação dos limites de indicadores individuais resulta em compensação às unidades consumidoras afetadas. A tabela 5 apresenta valores pagos e os consumidores e o número de compensações efetuadas. E aí, na mesma situação da anterior, nós temos uma trajetória de aumento, entre 2012 e 2015, nós saímos de 5,170. Do ponto de vista financeiro, a comparação não é razoável, porque existe uma avaliação de tarifa, mas, do ponto de vista de números, nós saímos de 5,170 para 74,950 em 2015, o que mostra um desafio muito grande quando nós estabelecemos aquela trajetória derivada negativa para a melhoria dos indicadores de AQFEC, e isso mostra que a distribuidora terá um desafio muito grande para atingir aqueles valores. Dentro dos postos que constam no processo 48,500, o 044,53, barra 2015, disto 95 e o 00,127, barra 2016, disto 90, voto pela instalação da audiência pública no período de 25 de fevereiro a 28 de março de 2016, com a realização de reunião presencial na cidade de Assis, São Paulo, em 15 de março de 2016, visando a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da EDEVP e definição dos limites de AQFEC dos conjuntos de unidades consumidoras atribuidoras no período de 2017 a 2021 é o voto. Em discussão, aqui só também um rápido comentário, como chamou a atenção o diretor Reiv, essa talvez é um pouquinho acima da média das demais, proposta de abertura para a audiência pública do reposicionamento, foi em função da questão dos financeiros, o financeiro do ano anterior que sai, ele impacta mais do que o financeiro desse ano que entra, portanto, todos os demais componentes do processo tarifário também o comportamento foi parecido com as demais. Então, com essa empresa a gente conclui os quatro processos que propõem a abertura das empresas lá do interior de São Paulo, do grupo Energiza, antigo grupo Rede. Então, só para resumir, caiu a proposta que todas elas ainda passará pelo período de audiência pública, isso aqui ainda é uma proposta de abertura da audiência pública, o processo definitivo será deliberado um pouco mais à frente. Mas a CaioAO é feito médio de 1,08%, a Bragantina 0,42%, feito médio global, a Nacional de 1,06% e agora a Vale Paranapanema de 4,83%, a Vale um pouco mais acima em função do efeito do financeiro, porque o processo tarifário, as 4, então, entra numa certa normalidade de ter um efeito muito pequeno, praticamente a tarifa não é majorada, muito próxima de 1%, e todas elas, como também ressaltou o diretor Reiv, a tarifa varia da mais baixa que é no caso da CNE, a tarifa B1, que é aquele gráfico que mostra o comportamento da tarifa em comparação com GPM e PCA de algo em torno de 420 reais por megawatt hora para algo em torno de 480 que é a Bragantina, então, a Caioá é algo em torno de 450 e a Vale é algo em torno de 460, 470. Então, quer dizer, as 4 empresas têm um comportamento tanto do valor da tarifa como do nível de reajuste parecido. O que distor um pouco é a questão da qualidade de serviço. Nós vimos que algumas, por exemplo, a Vale, a última agora que estamos discutindo, ela tem apurado um valor dentro dos limites, então, ela está, de alguma forma, entregando a qualidade contratada, pelo menos na média global, e algumas outras transgredindo o DEC, o FECO, ambos os indicadores, então, esse eu acho que é o desafio da maioria delas. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o diretor Reivi. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, em termos, pela instauração de audiência pública no período de 25 de fevereiro a 28 de março de 2016, com a realização de reunião presencial na cidade de Assis, São Paulo, em 15 de março de 2016, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Vale Paralapanema e definição dos limites de DEC e FEC, dos conjuntos e unidades consumidoras da distribuidora no período de 2017 a 2021. Próximo item.